Que fica no lado de Jeová Mesmo contrariando o Rei Tem muita recompensa Conhece o fogo por dentro Temperatura em aumento Não teme em nenhum momento Depois sobrevive ainda Pra contar o que é que viu Que fica no lado de Jeová Faz inimigos demais Mas tem muita recompensa Sofre perseguição Mas pode alisar o leão Ainda assim não perde a mão Pra escrever a história depois Você vai ver a fúria de um farol Mas vai ver Deus derrubá-lo no sopro só Fica no lado de Deus Vai valer a pena Você vai ver o gigante Fúrias vai atacar Mas a cabeça dele não Você vai cortar Porque você está Do lado de Jeová Do lado de Jeová Não há demônios que possam nos resistir Do lado de Jeová Não há inimigos que não tenham que fugir Do lado de Jeová Os opositores se multiplicam demais Mas quem fica do lado de Jeová Vê Jeová ao seu lado a lutar Tome nas mãos a funda de Davi Tome nas mãos a vara de Moisés Tome nas mãos a capa de Eliseu E não se esqueça Da fidelidade de Daniel Tome nas mãos a queixada de Sansão Tome a força e o cantarão de Gideão Tome as formas dos heróis da fé E não me retroceda Fique do lado de Jeová Do lado de Jeová Não há demônios que possam nos resistir Do lado de Jeová Não há inimigos que não tenham que fugir Do lado de Jeová Os opositores se multiplicam demais Mas quem fica do lado de Jeová Vê Jeová ao seu lado a lutar Do lado de Jeová Não há demônios que possam nos resistir Do lado de Jeová Do lado de Jeová Não há inimigos que não tenham que fugir Do lado de Jeová Os opositores se multiplicam demais Mas quem fica do lado de Jeová Vê Jeová Vê Jeová ao seu lado a lutar Do lado de Jeová Ao teu lado de Jeová Ao teu lado, Senhor Do lado de Jeová Do lado de Jeová Do lado de Jeová